Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê plantar cogumelos em sistemas agroflorestais. Cogumelos, está aqui em toras de eucalipto. O eucalipto é um material muito utilizado nos sistemas agroflorestais, mas geralmente é só para virar uma camada verde. E aqui o que a gente faz? A gente planta o cogumelo e ele faz esse belo trabalho para nós, que é uma das funções do fundo da natureza, é fazer o processo de decomposição de matéria orgânica. E aquele já fez um bom trabalho. E aí a gente vai jogar para o nosso solo. E aqui a gente começou um sistema pequeno ainda, que a gente está iniciando. A gente já tem umas frutíferas, tem um abacateiro ali, que a gente vai fazer mais umas linhas ali. Tem um limoeiro aqui. E aqui a gente iniciou um sistema de parreiras. Como vocês podem ver, tem as parreirinhas aqui. As linhas e aqui as bananeiras cortadas ao meio, que é maravilhoso. Olha a umidade que tem essa mananeira. Olha só que beleza. A gente está numa seca, e olha só que bênção que ela promove para o solo, mantendo um solo úmido. E essas toras também vão vir aqui virar uma camada maravilhosa de adubo. Aqui, olha, eram as maravalhas que a gente fez sabe o quê? Porque a gente inoculou os cogumelos, a gente fura, e aí eles soltam, na hora que faz as furações, essas maravalhas. Fazendo com que a gente tenha conteúdo, produto para o nosso sistema agroflorestal. Acabou que passou um caminhão aqui, um ônibus, quer dizer, do lado. E então, a gente vai fazendo um pequeno sistema para manter um ambiente mais úmido, um solo rico em nutrientes. Um solo que, com o tempo, com a colocação de várias diversidades de plantas, ele vai reequilibrando todo o processo. Os ataques de outros bichos começam a reduzir. E você coloca um produto maravilhoso para nível comercial na agrofloresta, que é o cogumelo shiitake. Ele tem um retorno, geralmente os sistemas agroflorestais são orgânicos. Você tem um retorno em torno de R$70,00 a R$80,00 o quilo do cogumelo shiitake em torres. Então, olhe com o benefício de produzir cogumelo shiitakes em sistemas agroflorestais. Espero que esse vídeo tenha lhe auxiliado um pouco mais nessa jornada. E, se você gostou, compartilhe com os amigos que gostam desse assunto. Espero que você não se importe, tem uma rua que passa bem ao lado aqui. E que isso não impacte na qualidade do conteúdo para você. Obrigado pela atenção! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!